Parte 2 do vídeo, parte 2, agora bora testar o novo modo né, o novo modo é aqui embaixo, tem que sempre saber, vamos botar aqui embaixo, disseram que o treinamento vai ficar mais diferente e bora observar né, treinamento nunca foi só um joguinho, eu vou entrar e depois eu mostro a vocês, pessoal eu tô aqui, coisa aí mudou aqui ó, mudou aqui ó, porque era bem grande, deixa eu ver, aqui ó, a nova arma, a nova arma, pessoal, achei a nova arma, bora ver, ela tá em fase de pistola, esse negócio assim, tem que testar né, por vocês né, porque tá ligeiro né, tem que testar a nova arma, deixa eu ver se ela pega alguma coisa de mira, esse tipo de coisa, deixa eu juntar meu UD e depois eu volto por aí por vocês, Tô testando ela aqui pessoal, ela é arma de, de, de um tiro só, de um tiro ó, na cabeça dá 60, na cabeça dá um, pô, 300, aí até vem, bora testar aqui pra gente ver, bora testar, aqui as pessoas falam, tremendo tiro, tremendo tiro, tremendo, deixa eu ver, tá muito horrível, Se vocês quiserem também que eu faça um vídeo de outros tipos de coisa, esses bagulho tá ligeiro, é só vocês mandarem o vídeo, aqui não mudou muito não, não acho que não mudou muito não, ficou muito pior do que antes, bora pra onde é agora, giro pra aqui, bora pra aqui pro lobby, Vem ver que tem alguma coisa boa, Não vou ler, Não vou ler, não mudou nada, pessoal, não vou ler, não mudou nada, Não vou ler, não mudou nada, Não vou ler, pode ver, não mudou nada, não mudou nada, nem um pouquinho mudou, Agora vamos pro lobby Ih, tá mudando aqui um negócio Treinamento de granada Bora ver Vou deixar o botão vir ali Descobrida a granada Treinamento de granada Que doido Tem esse novo treinamento de granada Vai complicar tudo E os caras vão treinar só o caramba A gente vai estar ferrado Com os caras de granadinho Os famosos granadex Os famosos granadex E vão ferrar todo mundo Deixa eu ver que essa arma pega alguma coisa melhor Ela pega a mira Deixa eu ver que tem alguma coisa de novo Nada, nada Ela até pega a mira 4 Já é boa Mira 4, mira 4 Ela já tem a mira 4 Já tem a mira 4 Já é uma arma de mira Bora vir aqui, né pessoal Não mandem do meu estilo de jogo Porque eu não sou muito jogador de equipagem não Como aí Capa Capa Pessoal, essa arma é muito boa pessoal É muito boa Tá, poxa Deixar sem colete Servidor avançado Eu Então servidor Ei pessoal Ela é muito boa Essa arma É treinamento de servidor Ah, tem um menino de sarro Que tem alguma coisa nova No treinamento Deixa eu ver Tem nada no treinamento de novo Tô achando nada Eita, mudou Mudou Fazendo vídeo Próximo Realmente mudou um pouquinho Tá, giro pessoal Merda Os caras só me dão a capa Porque eu tô sem o meu Woody Eu tenho que participar Tabidões na teada Porque assim Tá, giro pessoal O cara vai entrar no servidor Vou jogar Ó lá lá Não sei que ela é uma muito ventinha Pra ter segurado De só Tom Dê De só Dê De só De só De só De só Dê Boa, Gigi Aéreo. Fui.